Segundo Retiro Namastê Ayur Experience Vivências Completas em Bem-estar Independente de quem você é, você recebe o quê? Comer a cada três horas, comer fruta de manhã, como as outras coisas? Água, três litros. Dois ou três litros de água por dia, não beber durante as refeições. Então, isso tudo para o Ayurveda, a gente fala assim, depende. Isso pode ser muito certo para uma pessoa e muito errado para outra pessoa. Então, quando as pessoas procuram saber um pouco mais sobre alimentação Ayurveda, no geral, o que elas encontram em um atendimento de orientação alimentar é uma tabela. A sua constituição é mais vata, pita ou cafas, aparecem as três palavras na vida da pessoa, e você tem que comer mais isso e comer menos daquilo. Comer mais isso e comer menos daquilo. Aí, pronto. Você vai estar fazendo certo. O que, dentro do que eu, hoje em dia, entendo como é, é muito errado. Por dois motivos. Um, porque não necessariamente o que a gente chama de constituição da pessoa, é necessariamente naquele momento a alimentação que ela deve seguir. A gente vai entender esse porquê. E dois, que muitas vezes o estresse de você seguir aquela lista é tão grande que isso atrapalha muito o processo de vestir. Certo? Então, qual é a regra fundamental no Ayurveda em termos de nutrição? Garanta uma boa gestão. Certo? Isso é fundamental. A gente está, assim... Se você comer pedra de ali bem, você está tendo uma ótima alimentação. Agora, se você comer a alimentação mais orgânica, vegana, biodinâmica, slow food... O que mais você quer botar aí? Alinhada com os astros e você tiver sempre um processo de estímulo adequado, aquela alimentação não te faz nada. Certo? Então, essa é a pedra basilar do equipamento de alimentação. O teu processo metabólico tem prevalecência em relação ao que você está comendo. Porém, o que você come influencia muito o teu processo metabólico. Tá? Isso não quer dizer que o que você come não tem importância. Não é isso. É assim... O teu processo metabólico, ele é mais determinante na balança do que o que você está comendo. Mas o que você está comendo vai estar sempre influenciando como é que o teu metabolismo vai estar funcionando. Que é o que a gente chama no Ayurveda de vato aplicado. Ok? Basicamente. Certo? Uma pessoa de construção mais vato é uma pessoa que o processo metabólico é muito mais estátua. É como esse vento aqui. Ele uma hora venta, outra hora não venta. Uma hora venta, outra hora não venta. Uma hora venta, outra hora venta. Uma hora venta e uma hora venta. Uma hora venta e uma hora venta. Cada hora venta. Cada hora que você olha está de uma forma diferente. Você olha para a pessoa, ela olha para cima. Se você olhar para o outro lado, ela olha para cima. Aí você olhar para o outro lado, ela vira assim. O que significa que o teu processo metabólico em uma situação mais válvada, você estava com fome aqui. Aí você for fazer o prato em uma cozinha, no meio do caminho você perdeu a fome. Aí você chega lá na bela do fogão e fala, mas onde estava essa fome? Eu juro que eu vim lá de fora com ela e ela se perdeu. Ou o contrário, tipo, você não está com nenhuma fome, aí chega uma pessoa na sua frente com um pão de queijo e você fala, nossa, estou com uma fome fantástico, me dá esse pão de queijo aqui. Mas, pô, eu acabei de te oferecer na hora que eu fui comprar, mas quando eu cheguei lá, mudei de ideia, ok? Então, uma pessoa que tem esse perfil, no geral, que é mais, o que a gente chama de vata, deve comer a cada duas, três vatas. Só isso, tá? Por exemplo, nessa época, quando a gente está ao outono, todo mundo fica com o vata mais agravado. Então, mesmo eu que sou um pessoa de uma instituição mais fita, acabo ficando meio bateado. Chega duas horas depois que eu comi, coisa que eu nunca faço, posso comer, acho que vou comer mais uma coisinha. Que é muito a ideia do que os vatas fazem. Eles querem comer alguma coisinha que esquenta, sabe muito bem o que é, mas se for quentinho e morrinho, pra ver se for quase todo, porque é muito melhor. E agora a gente vai para o mais pita. Tem quanto tempo, a gente? Quando tiver 15, fácil. É, o segundo perfil metabólico, é o perfil metabólico que a gente chama mais de pita. E o pita, ele é caracterizado por um excesso no cabelo, surreal. Como umas travessas, assim, que você fala, cara, pronto pra isso. Bizarro, assim. E a pessoa lá termina a refeição com o mesmo peso que começou. Comeu um quilo. Algum milagre da física aconteceu e aquele um quilo não pesou na pessoa. A pessoa subiu no balanço e, no final, ela não tá comendo o mesmo peso que começou a refeição. Tá? Essas pessoas, sobre a questão do bebê, essas pessoas pitas, elas devem comer um pouco mais de passar do que as pessoas de Constituição Vata, a cada 3, 4 horas. As pessoas de Constituição Vata devem beber líquidos no início da refeição. Porque elas já estão secas, todo o nosso metabolismo depende de líquido pra digerir. Ok? Se você não tem água na boca, se você não tá com água na boca, você nem sente o gosto da comida, nem digerir. Ok? Então, as pessoas de Constituição mais Vata podem tomar um chazinho mais aperitivo, tipo com cardamomo, com gengibre, com erva doce, alguma coisa que vai umedecer e deixar a pessoa com mais fome. Ok? E as pessoas de Constituição mais Vata, no geral, elas só comem. Aquelas pessoas que vão no restaurante e não pedem bebida. Elas estão interessadas em não comer. Nada que atrapalhe o medicamento. Ok? Essa história de líquido, não sei o quê. Pepe antes, pô. Vim comer. Ok? E essas pessoas precisam comer uma... São as únicas pessoas que precisam comer uma quantidade de comida grande. Eu falo, no geral, assim, me dá um pouco de comida porque senão eu não quero com fome. Ok? Se você encontra uma pessoa que fala assim, eu não quero comer agora um pouquinho porque senão isso vai me deixar mais com fome, alguma coisa assim... Então, não tem dúvida. É pita. É uma pessoa com preponderância de um metabolismo mais pita. Ok? Essas pessoas, elas precisam comer um prato fundo e cheio. Eu chamo côncavo e converso. Tá? Elas não comem prato. Elas comem, pra começar, prato fundo ou pra cima. Travessa, panela, qualquer coisa assim. Aqueles ovos, assim. Sai da frente. Se puder, estou com expulsão. Ok? E o terceiro tipo de possibilidade mais comum, assim, termos constitucional, é o que a gente chama de cápio. Que chama de pomequinho. 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 Aí, o exemplo é assim, da vovó. Chegou o filho 1, aí ela serve um cafezinho com um bolinho pro filho 1. Aí chega o filho 2, meia hora depois, ela não está com nenhuma pome, mas ela sempre pra comer mais um pouquinho com o filho 2, porque ela não vai deixar comer sozinha, né? Coisa mais feia, sem graça. Aí chega o filho 3, daqui a uma hora, ela sempre tem uma micro vontade de comer isso, mas já que ela não é exatamente fome. Ok? Essas pessoas, pra eu ver, olha como é que elas vão ficar felizes agora, devem comer a cada 5, 6 horas. A cara delas. Meu mundo caiu. Como é que eu vou lidar com a quantidade de afetos aqui imensos dentro de mim, querendo sair, se não vai ser com a comida? Ai meu Deus, o que esse cara está falando? Ou seja, elas levam muuuito tempo pra metabolizar aquela coisa. E essas pessoas não deveriam ingerir líquidos durante a refeição, deveriam ingerir um líquido mais picante e adstringente, um chá de gengibre bem forte, alguma coisa tipo canela, uma ou duas horas depois da refeição. Tá? E assim, short. Um negócio muito picante, muito forte e com pouco líquido. Aqui no Ayurveda, tradicionalmente, seria o buttermilk, que é uma forma de processar um soro do leite, que a gente põe muito cominho ali, e aquilo dali seca a pessoa e estimula o metabolismo. Ok? Só que com isso aqui é muito difícil fazer no Brasil. Então, toma, em vez de tomar um café, toma um chá de gengibre com canela umas duas horas depois da refeição, com uma quantidade menor de líquido que você puder. É bem quente e bem picante. Pra aquela, digamos assim, aquela comida parada ali, andar. Vai, anda, 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 tá? Fica acordado. Para de preguiça. Dá um jeito na tua vida. Ok? Então, nesse aspecto da quantidade de horas, os vatas, menos tempo, quantidade pequena. Os pitas, quantidade, tempo razoável, quantidade grande. Os cafas, tempo grande, quantidade pequena. Pouco e nunca. Eu chamo assim alimentação. A alimentação de gafas é tipo assim, você come pimenta com qualquer coisa, cara. Você fica comendo picante, pra ver se teu metabolismo anda. Porque ele tá lá toda hora, de valer a paliparanta. Em termos de ingestão de líquido, principalmente o vata, uma ingestão maior de líquido, mas não muito em cima da refeição. 20 minutos antes da refeição é ótimo. Ou alguma coisa picante suave. O pitas bebe água loucamente, o dia que eu chamo o pitas, ele não bebe água, ele toma caminhão pitas. Ele abre uma garrafa dessa, e bebe um litro de água, e tipo, depois ele bebe água daqui a cada, sei lá, três horas. Mas ele não fica bebericando água, entendeu? A não ser que esteja falando muito assim. O carpa come pouco, come muito picante, e o líquido que ele bebe é um líquido sempre picante. Na vida do carpa é pimenta. Pra ver se ele não aquece, pra ver se ele para de dormir, ok? Porque deixa ele leve, certo? Então, isso daí são alguns guidelines básicos, pra gente entender que o princípio do Ayurveda é 1. Metabolizar aí. 2. Depende de quem. Certo? Esses são principais muito importantes pra gente conversar qualquer coisa, em relação a se vai comer milho ou se vai comer trigo. Mas o fundamental é o metabolismo da pessoa. Olha o estômago dela, o tinho dela, e não exatamente o que está entrando na boca dela. No primeiro lugar. Certo? Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura.